Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, bom dia irmãos, graça e paz, amém, aleluia. Vejo que a vitória do Senhor já chegou aqui nesse lugar O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor Vejo que a vitória do Senhor já chegou, já chegou aqui nesse lugar O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor Declare esta casa, esta casa será chamada casa de oração Aleluia! Essa casa será chamada casa de louvor E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Vejo Deus presente aqui Vejo Deus presente aqui nesse lugar Operando Operando em nossos corações Não devemos nunca duvidar Não devemos nunca duvidar Mas podemos nele descansar E a vitória veio em nome do Senhor Diga sim! Campina Grande! Campina Grande será chamada cidade de oração Diga sim! Já é chamada! Campina Grande já é chamada cidade de louvor E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Que Jesus Cristo é o Senhor Diga sim! Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não posso ser derrotador Pois o Senhor está comigo Pois o Senhor está comigo Minha é a vitória Mais uma vez diga! Eu não vou desistir Eu não posso ser derrotador Eu não posso ser derrotador Pois o Senhor está comigo Minha é a vitória Aleluia Aleluia! 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 Minha é a vitória Aleluia! 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 Minha é a vitória Eu não posso ser derrotador Pois o Senhor está comigo Minha é a vitória Agora você vai declarar qual irmão que está do seu lado aí na sua casa, diga Você não vai desistir Você não pode ser derrotador Pois o Senhor está contigo Tua é a vitória Tua é a vitória Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Minha é a vitória Aleluia, aleluia, aleluia Minha é a vitória Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Ela diz que você é abençoado Você é menino dos olhos de Deus Eu tenho Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Ela diz que você tem um Espírito Santo dentro de você Mas eu posso Eu posso O que a Bíblia diz que eu posso Ela diz Tudo posso naquele que me fortalece Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Minha é a vitória Aleluia, aleluia, aleluia Minha é a vitória Pela palavra do Senhor Aleluia, aleluia Minha é a vitória Minha é a vitória Pela sangue de Jesus Minha é a vitória Pela sangue lá na cruz Minha é a vitória Pela nossa salvação Minha é a vitória E também por essa ação Minha é a vitória Aleluia, aleluia, aleluia Minha é a vitória Aleluia, aleluia Minha é a vitória Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixa Jesus que é o rei entrar Em seu coração Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer Pra você Vem desfrutar Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixa Jesus que é o rei entrar Em seu coração Vida melhor Ele quer te dar Restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer Pra você Deus alcançou Deus alcançou e modificou Toda minha casa Ainda que venha uma tempestade, não nos abalará Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer pra você Vem desfrutar do amor de Deus Você e sua casa Deixa Jesus que é o rei entrar em seu coração Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer pra você Deus alcançou e modificou toda minha casa Ainda que venha uma tempestade, não nos abalará Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar Paz e harmonia Ele quer trazer pra você 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 Eita meu povo Um, dois, três Glória a Deus Aleluia Aleluia Menos de ti Menos de mim 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 Mais de ti, Senhor Menos de ti 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 Aleluia Menos de ti Menos de ti Menos de ti Que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória De todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória De todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória De todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, que Ele cresça, que eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória De todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos Mais de Ti, Senhor Mais de Ti 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 A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração é do Mestre O meu coração O meu caminho O meu caminho O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A Deus eu entreguei O barco do Mestre O barco do meu ser Entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo Não vejo mais o cais Não vejo mais o cais Só Deus E eu agora Valeu, Bruninho A minha vida A minha vida É do Mestre Meu coração Meu coração É do meu Mestre O meu caminho O meu caminho O meu caminho É do Mestre Minha esperança Minha esperança É meu Mestre Na solidão da vida Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama Me ama As lutas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Ele A minha vida A minha vida É do Mestre Meu coração Meu coração É do meu Mestre O meu caminho O meu caminho É do Mestre Minha esperança Minha esperança É meu Mestre Na solidão Na solidão Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama Me ama Me ama As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Tentando me arrastar Pra longe da presença Tentando me arrastar Dele Tentando me arrastar Tentando me arrastar Aleluia 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 A minha vida É do Mestre Aleluia A minha vida Um, dois, três Glória a Deus!